Olá, hoje nós vamos falar de EFT para ajudar a passar em concurso. Meu nome é Márcia Tess e eu estou aqui para dar essa dica para vocês. Como é que a gente faz através da EFT para conseguir trazer essa questão do concurso para dentro deste trabalho? Primeira coisa, a gente tem que ver o que acontece, quais são os medos que nós temos, quais são as dificuldades que nós temos em relação ao concurso. Existem algumas coisas que são básicas. O primeiro é medo da concorrência. Muitas pessoas pensam na dificuldade que é de conseguir passar no concurso por causa do número de vagas. Então, essa é a primeira crença que a gente tem que eliminar. Eu sempre gosto de dizer que tudo que tem de possibilidade é uma possibilidade de 100%. Não existe margem de erro. Então, se vocês querem passar no concurso, só existe a possibilidade de passar. Qualquer coisa que diga que essa possibilidade pode ser dividida ou diminuída, ela tem que ser limpa. Então, como é que a gente faz para diminuir esses distraios, esses desvios, essas coisas que nos trazem a desarmonia para conseguir conquistar o objetivo? A gente lista numa relação todos os medos, todas as dificuldades, falta de concentração, falta de vontade de estudar, medo, tudo que está relacionado a passar nesse concurso, inclusive ter que morar em outra cidade. Porque muitos concursos fazem a gente mudar para outros estados, né? Então, a gente precisa limpar também esse medo. Eu vou fazer uma forma bem genérica, mas a minha dica para vocês é assim. Depois da lista, faça um FT para cada uma das coisas que estão nessa lista, certo? Vamos lá, então. Ponto do Karatê Embora eu tenha medo de fazer esse concurso, porque eu entendo que a dificuldade dele é muito alta, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga me concentrar para estudar o tempo que eu deveria, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo, porque são muitas pessoas inscritas, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu tenho medo de me esforçar e não conseguir passar. Eu tenho medo de não passar nesse concurso. Eu tenho medo do concurso. Eu tenho medo do grau de dificuldade. Eu tenho medo de não conseguir passar. Eu tenho medo porque eu já me sinto frustrada de outras vezes que não passei. Eu sei que é muito difícil essas provas. Eu não consigo me concentrar o tempo que eu precisava. Eu não estudo o suficiente. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho muito medo porque eu vou ter que mudar de cidade se eu passar no concurso. Eu tenho muito medo porque eu não sei se eu vou ser uma boa profissional. Eu tenho medo porque são muitas pessoas concorrendo por poucas vagas. Eu tenho medo porque eu nunca me sinto preparada o bastante. Eu te amo para você. Eu sou grata pela oportunidade e libertar a vocês e a minha. Eu tenho muito. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Conta aí a dica, se vocês gostaram, deixe seu comentário abaixo. Se quiserem mais alguma dica, também podem deixar o comentário que a gente vai fazer o vídeo. Um grande abraço, fiquem bem!